Mais de 60 anos no mesmo palco e nessa atual idade minha, como diz a Simone, me surpreende a impressão de não terem vencido quando eu estejo instalado na minha vida, mas a questão de imaginar, eu não ignoro as ameaças que o futuro me serve, é um humor negro, mas é verdade. Então, posso, nessa plateia de hoje, agradecer todos esses anos que eu dei em São Paulo, que eu estive em São Paulo, eu morei em São Paulo, por esse carinho de ter recebido de estar hoje nascido. Você é nosso presente! É... Fiz o acaso, pai e mamãe, lá numa hora, eu me fizemos. Mais uma vez, a nossa mãe. Então, eu quero agradecer a essa plateia. E acho que eu também posso agradecer, em nome de meus pais, em nome de meus adores, em nome de meus filhos, em nome de meu amigo que eu vivi em 60 anos. Então, Fernando, estou juntos aqui, hoje. Aplausos Aplausos Aplausos